Esse cara é brasileiro, comunista, nazista, lutou na guerra da Ucrânia, é fã de Meirin e abriu um batalhão em homenagem ao Varg. O batalhão se chama Tim Vikernes. Ele é basicamente usuário médio de Discord. Gente, não é zoeira. Eu sei que parece, mas não é zoeira. Ele começou a chamar a atenção da mídia quando ele foi preso pela segunda vez que ele estava manifestando contra a Copa do Brasil. Mas o Brasil estava meio chato pra ele, sem muita guerra, então ele foi lá lutar na guerra civil ucraniana. Ele sempre foi pró-Rússia, sempre se considerou de esquerda, porém ele luta ao lado de alguns nazistas e o Tim Vikernes também soa como algo meio nazista. Mas a brincadeira acabou quando ele não aguentava mais os caras chamando ele e os outros brasileiros de macaco. Sim, tem vídeo dele reclamando disso. Ele estava no Brasil e ele é considerado um terrorista na Ucrânia. Eles chamaram ele pra um emprego na Ucrânia, ele acreditou, foi lá e foi preso. Também já foi preso pelo batalhão Neonazi Azov ucraniano, inclusive isso aqui é uma banda de black metal nazista. Hoje ele está preso no Brasil, pegaram ele cheio de armas e drogas. Não dá pra entender direito o que ele pensa.